Guto voo livre no segundo dia do encontro internacional das mulheres aqui em socorro Infelizmente só eu voando agora, o pessoalzinho defolou, mas infelizmente pregou A condição não estava tão boa, estou a 2.000 de altitude agora 52 minutos de voo aproximadamente, térmica de 3,5, 4, lisinha, graças a Deus, tudo em ordem Voando com tranquilidade aqui, o vento lá na rampa virou sul, então provavelmente a galera não vai voar Eu estou chegando na base aqui, já estou mais ou menos no quilômetro 5,5 para tentar chegar ali no aeroporto E a ideia é essa, vamos ver se a gente consegue chegar no aeroporto Provavelmente vamos chegar pelas Cloud Street aqui que tem Bora bater no base aqui, bem frio agora no momento E é isso aí, já vou tentar nem tubar muito, já vou tentar sair na bordinha da nuvem aqui Já na reta do aeroporto aqui Está falando que está pedindo um planeio de 1 para 4 para chegar lá Então provavelmente eu já chego aqui, estou a 2.100 entubando agora E tentar chegar certinho lá no aeroporto Vamos ver se rola, entubando agora, ficando tudo branco Pronto, já saindo da térmica, da nuvem, estou do ladinho da nuvem, olha o visual Olha que top Estou na altura das nuvens aqui, bem na bordinha da nuvem Provavelmente já vou pegar uma descendente, que é o retorno da térmica E é isso aí, um pouquinho agora de De nuvem E é isso aí, 2.150 Pronto, saí agora da nuvem, já tem a próxima nuvem aqui na frente Então vou pegar agora um tiro reto Até aqui o aeroporto Galera, na escuta, Melissa na escuta, copia Estou em cima do Carraro aqui, reserva Carraro a 2.200, ok? 2.200 em cima do Carraro, na base, sentido aeroporto, copiado? Copiado, Lu Obrigado, Melissa, valeu E é isso aí, chegando agora na próxima térmica Está bem frio hoje aqui, viu? Bem frio Mas é isso aí, já chegando agora na próxima cloud aqui, na próxima nuvem Já pegando as turbulências da descendente dessa térmica E provavelmente a gente já vai entubar de novo 2.100 de altitude agora Descendente de 3 metros por segundo Já já vai bater a térmica aqui dessa nuvem A nuvem nada mais é do que a condensação da térmica Da umidade que vem subindo Dos ventos ascendentes com umidade aí Chegando agora na base Provavelmente já garanto o aeroporto Está pedindo 1 para 3, eu estou 1 para 6 Nessa descendente Olha lá, já começou a bater a térmica aqui Vou rodar um 360 aqui só para ver o visual Esperar bater aqui o meu lindo da térmica Aqui a cidade de socorro Para lá a rampa Aqui, ó Virante Pedra Bela Vista E é isso aí Como eu estou a 2.000 ainda de altitude Já vou para a próxima base ali, ó Um pouco para a nossa esquerda aqui, ó Daqui a pouco eu chamo para não ficar muito grande o vídeo Um pouco para a nossa esquerda